E o desafio está sendo gigante, nós prometemos que nós iríamos além E o que nós vamos fazer nesse episódio você nunca imaginou ver no YouTube E tudo isso a gente vai fazer para entregar o gol quadrado o mais impecável possível O negócio hoje vai ser doido, fica comigo até o final e já se inscreve no canal para você não perder E aí Abertura 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 Cisina BLE 걸어볼 BLE Abertura BLE Vamos lá. 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 ver o que vai dar. Vamos lá. 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 Vamos botar aqui 150ml aqui. Não, vamos colocar 100. 100ml de delete para a gente dar acabamento naquelas borrachas. Vamos ver. Um pouquinho menos. 100ml de delete para a gente dar um acabamento top nesse motor. Vamos lá. 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 o motor e deixar lindo e maravilhoso, protegido, eu vou usar o Verón da Vonix, que é um verniz de motor à base d'água. Lembrando que todos esses produtos você encontra com desconto na JK Auto Shop. Lembrando que todos esses produtos você encontra com desconto na JK Auto Shop. E o resultado, hein? Ficou mais ou menos, ficou mais ou menos. O que você achou do resultado no motor aí? Dá o like se você curtiu e manda sua opinião aí nos comentários. E a lavagem detalhada vai ser caprichada, nós vamos tirar os para-choques e limpar atrás e também dentro do para-choque. E a lavagem detalhada vai ser caprichada, nós vamos tirar os para-choques e limpar atrás, nós vamos tirar os para-choques e limpar atrás. E aí E aí E aí E aí E aí E para tirar esse encardio da lataria eu testei e gostei muito do resultado do delete da Avonix. Então eu vou seguir com ele. E para tirar esse encardio. E para tirar esse encardio. E não esquece de se inscrever no canal para você ver mais projetos como esse. E para tirar esse encardio. 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 E para já. Obrigado. Obrigado. Boa. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.